A primeira edição do Festival de Dança Contemporânea de Curitiba vai reunir de 10 a 15 de outubro na capital paranaense seis espetáculos, três oficinas, uma residência artística, além da exibição de filmes feitos por artistas da dança. E claro, o ID foi conferir os preparativos. A dança contemporânea sobe ao palco no mais novo Festival Artístico de Curitiba. O Contém Dança, que será realizado entre 10 e 15 de outubro. Curitiba é uma cidade já muito acostumada a festivais artísticos importantes, como festival de teatro, festival de cinema, festival de literatura, oficina de música. E esse festival é um que vem a se somar com esse calendário de eventos importantes artísticos aqui na capital paranaense. E pela procura pelos eventos do festival, nos primeiros dias de divulgação da programação, a gente vê que tem público para isso. E a cidade precisava desse evento. Agora conta com mais um importante festival artístico. E a gente espera que essa seja a primeira edição de várias outras que ainda podem vir. A gente vai receber artistas de diversas partes do Brasil, com diversas linguagens da dança contemporânea. Numa curadoria feita pelas artistas e gestoras culturais Cândida Monte e Sônia Sobral. São duas pessoas muito antenadas com o que está acontecendo na dança no Brasil e no mundo. E fizeram uma curadoria muito afinada em relação ao que a gente tem acontecendo aqui no Brasil, no restante do mundo. O que as pessoas estão criando e também quais corpos podem ocupar esses espaços. E quais espaços também são dedicados à dança contemporânea. Entre as atrações, o espetáculo de rua Adaptate, que une performance, ambientação sonora e poética. A Adaptate é sobre uma experiência que a gente compartilha com o público, criada junto. A gente tem uma experiência em várias linguagens artísticas que acontecem em tempo real. Então a gente tem a dança acontecendo, a música, a poesia. E tudo isso em diálogo com o espaço que a gente está. Então a performance já passou por vários espaços diferentes e todos eles trazem as singularidades de cada espaço, de cada pessoa, de cada transeunte. A gente trabalha com todas essas informações em tempo real. No festival, a Companhia Curitibana se apresenta na Praça Rui Barbosa. E por isso, os ensaios acontecem em espaços públicos. Uma das mensagens do espetáculo é que corpos diversos e não normalizados também têm potencial de dança. Vem, na verdade, com o intuito de reforçar por que não todos os corpos. Por que não a gente falar de uma diversidade na prática, nas relações. Então eu não estou querendo falar exatamente sobre isso, mas estou querendo que as pessoas experienciem essa alteridade e essa diversidade e diferença na prática. O Moisés é um dos artistas da Companhia. Ele dança desde 2007. Uma das características da arte e da dança é para você poder levar sensações, ideias, pensamentos. E para mim, o corpo em movimento é a grande sacada. Então ter um corpo diverso e podendo utilizar através da dança essa linguagem, poder expressar e colocar o que a gente sente e a potencialidade da gente. Ao longo de seis dias de festival, o público vai poder acompanhar espetáculos gratuitos de companhias e artistas de todo o Brasil. Que trazem para a cena a diversidade de corpos e de lugares que a dança pode ocupar. A gente tem trabalhos do Piauí, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, aqui do Paraná, de Santa Catarina. Artistas que vêm desses lugares mostrar os seus trabalhos, compartilhar com o público daqui o que eles fazem. Então a gente vai ver dança contemporânea não só na cena, no palco, mas também na rua, no parque, no cinema, na Cinemateca de Curitiba. Enfim, todos esses lugares são possíveis da dança contemporânea ocupar e desenvolver linguagens diferentes de dança contemporânea. Então o público de Curitiba vai ter acesso a diversos trabalhos compostos por corpos também múltiplos, diversos. E a gente vai descobrir juntos também onde mais pode conter dança. Nesses seis dias de programação o público vai poder assistir a apresentações, performances, exibições de filmes com conversas com as realizadoras e realizadores. Também pode participar de oficinas, de residência artística e também de um programa de auditório que vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. Também pode ser assistido da plateia que vai receber artistas da programação, artistas da dança contemporânea para conversas descontraídas sobre a arte contemporânea, sobre o que eles estão fazendo, sobre como que é a vida deles, como que eles se relacionam com o público, como que eles criam. Enfim, para humanizar também os artistas da dança contemporânea e as pessoas entenderem como que vive uma pessoa assim, quais são as dificuldades desses artistas e também o quanto que eles geram também de empregos, de movimento na economia, para a gente entender a importância da produção cultural, da produção da dança contemporânea para o Brasil como um todo. É muito importante para mim estar participando desse festival e participar com esse trabalho, percebendo que o festival é um festival diverso, que está buscando na sua curadoria artistas de diversas partes do Brasil com linguagens diferentes na dança. É super importante a gente estar abrindo esses espaços e eu acho que o Adaptat colabora com esse discurso, ele vem agregar com esse discurso. Então é um prazer estar aqui hoje. Informações e toda a programação estão disponíveis no Instagram do festival. Vale a pena acompanhar.